Então, meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha pele, tá bom? Eu já fiz o olho, tá meio caminhandado. Então, agora eu vou prender aqui o meu cabelo, tá bom? Eu vou prender o meu cabelo, olha. E eu vou usar essa base da Ester Lauder, tá? A WE. A WE. Ok? Vou usar esse pincel, o Duo Fiber, vou usar o F80 da Sigma. Então, sempre eu gosto de... eu uso esse vidro, assim, que eu gosto de aplicar a base aqui dentro, olha. Eu gosto de aplicar a base assim, olha. Porque ela não tem pump, essa base não tem pump, olha. Aí eu faço assim, eu faço assim. E vou aplicando aos poucos. Vou aplicando aos poucos, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E tem que ter cuidado, porque eu já passei o batom e eu não quero borrar. E tem que ter cuidado. Ela é uma base de cobertura média a alta. Se você quiser mais cobertura, é só construir outra camada. Às vezes eu coloco só uma mesmo. Ela cobre muito, ela cobre bem, olha, tem uma manchinha aqui, olha, ela cobre, ela camufla mesmo. É uma base, assim, excelente, o preço dela também, muito bom. Se você é uma base boa, eu acho que ela tem um preço bom. Eu paguei nela 38 euros, 30 ml. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou usar esse corretivo, tá, da Maybelline, que eu amo esse corretivo. Então, vamos lá. Eu venho com essa esponjinha da Maybelline. Beauty Blender da MAC, ela tá um pouquinho sujinha, mas dá pra quebrar o galho. Ah, eu já tinha aplicado... Eu já tinha aplicado o Hololife da Benefit, tá, que ele é um... Pra clarear as olheiras, pra dar um aspecto, assim, dar um aspecto de... Hidratado. Abrir o olhar. É o Hololife da Benefit. Aí, nesse cantinho, assim, ó. Eu não gosto de aplicar muito corretivo, porque deixa um aspecto muito pesado. E, às vezes, até... É... Quando você passa muito, é... Concila, corretivo. Então, é... Pode acontecer da... Dessas marquinhas de expressão ficarem mais visíveis. Então, é bem melhor, quanto menos, melhor. E espalhar bem. Bem, bem, bem. E, assim, pra deixar, assim, um aspecto, assim, mais leve, assim, mais, assim, iluminado, sabe? Eu faço isso, ó. Então, eu burrivo com o Fix Plus da MAC, pra dar uma... Um aspecto, assim, mais de... Pra não ficar tão pesada a maquiagem. Agora, é... Eu vou fazer o contorno, tá bom? Eu vou usar a Naked Fleshed, vou usar esse aqui. E eu vou usar... Opa! Vou usar esse pincel da Rio Techniques, tá bom? E aí... Música... Aqui eu passo aqui pra dar mais uma afilada no rosto, tá bom? Bem, gente, a raiz do cabelo, olha. Eu não tenho cabelo branco, tá bom, meninas? Na papada. Então, eu gosto de usar esse pincel aqui pra fazer isso aqui, olha, no meu nariz. Depois, depois eu pego meus dois dedos indicadores e passo assim. Olha, os dois eu faço isso aqui, ó, pra ficar a quantidade certinha. Aí, eu venho aqui, olha, e faço isso. E dou uma esfumada, tá? Pronto, aí eu pego esse pincel aqui da Sephora e vou dar uma esfumada aqui, ó. Pra cima. Vou iluminar, tá bom? Vou usar esse aqui da paletinha também. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O blush, o blush eu vou usar esse aqui da Benefit, o Ervana, tá? Vou usar esse pincel da Sigma. Peraí, Júlia. Eu vou passar um blush. Agora eu vou passar um pó, assim, pra tirar o excesso, assim, de brilho, tá? Às vezes fica, não é? Então, pra tirar esse excesso de brilho, só pra dar mais, assim, uma matizada um pouquinho. Então, eu vou usar esse da Bojoá. Ele é ótimo. Então, olha. Só nessas partes aqui, olha, da zona T. E o batom que eu estou usando é esse aqui da MAC, tá bom? Esse. Com o You Get It, com este nude em cima, o You Get It, tá? Com esse aqui, por cima. Muitas das meninas me perguntam a minha idade, eu tenho 43 anos. Então, não é uma pele muito jovem, não é? Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de aplicar os produtos. Não, não é... Não colocar excesso de produto, porque quanto mais excesso, o resultado não vai ficar legal. E não é isso que eu quero. Então, assim, é dessa maneira que eu faço a minha pele, tá? E bem simples, bem simples mesmo. E essa base, meninas, eu super indico. Ela é ótima, vocês viram. Eu tenho manchinhas aqui, eu tenho aqui. E quando eu passo uma camada só, ela já camufla total. Isso eu tenho a minha pele, né? Eu tenho 43 anos. Então, base excelente. Muito boa mesmo. Então, meninas, é isso. Então, soltei aqui os cabelos, não é? Porque eu vou continuar fazendo um vídeo aqui agora para vocês. Então, é isso, meninas. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.